O item de número 22, processo número 48500-00-4245-2012-43, pedido de alteração da resolução autorizativa número 4244 de 2013, que anuiu com a segregação de ativos mediante reestruturação societária da Amazonas Distribuidora de Energia, relator diretor Ray Barros. Em 17 de julho de 2013, por meio da resolução autorizativa número 4244, a diretoria da ANEL decidiu anuir a desvertigualização da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Em 16 de abril de 2014, após diversas reuniões e interações à Amazonas Energia, solicitou a alteração da resolução citada e juntou a documentação motivadora que havia sido requerida pela SFF desde o segundo semestre de 2013. Isso consistiu nas notas técnicas número 10 de 2014 e 96 de 2014. Na ocasião, a companhia requeriu a retificação dos seguintes pontos. Primeiro, alterar a operação societária destacada no artigo 3º de CISÃO para contribuição de acervo líquido. Segundo, alterar a forma da emissão de debêntures citada no artigo 8º de não conversível em ações para conversível em ações. E terceiro, a base de remuneração regulatória da UHE Balbina e a UTE Aparecida. Em 24 de julho de 2014, a Amazonas Energia, através da correspondência 126 de 2014, ingressou com dados reformulados para sustentar o período de abril de 2014. Em 26 de agosto de 2014, a SRE enviou o memorando número 433, atualizando os questionamentos originais da SFF acerca dos contratos de compra e venda de energia. Em 8 de setembro de 2014, a SFF, através da nota técnica 221, fez análise do assunto. Por fim, a Procuradoria-Geral da ANEL chancelou a proposta de resolução autorizativa. É o relatório Procuradoria. Aqui trata-se de período de alteração da Resolução 4244-2013, que trata de reestruturação societária da Amazonas. O fundamento legal aqui está no artigo 27 da Lui 8987 e a competência da ANEL no artigo 4º, inciso 11, do Decreto 2335 de 97. A Procuradoria examinou essa minuto de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Inicialmente, o tema Segregação de Atividades da Amazônia Distribuidora de Energia foi tratada pela nota técnica nº 264-2013 e, posteriormente, a SFF, com a nota técnica 10-2014, tratou do pedido de alteração da Resolução em Tela, bem como do primeiro pedido de prorrogação deliberado pela Superintendência. Em 15 de abril de 2014, a SFF emitiu a nota técnica 96, analisou o pleito de uma nova prorrogação de prazo para a conclusão da referida segregação, visto que a primeira havia se escotado. Tal pedido foi deliberado pela diretoria por meio da Resolução 46.500 de 2014. Dessa forma, o prazo para implementação da operação foi prorrogado em adicionais 120 dias a contar da aprovação dos CCVS que serão celebrados entre as novas sociedades resultantes da operação. Nessa última nota técnica, a Amazonas Energia indicou os seguintes motivos para a prorrogação. Primeiro, os CCVS entre a Amazônia Distribuição e a Amazônia GT estavam em fase de análise da ANEL. Segundo, a pendência de regularização da autógrafa da UTM ao A3, a complexidade demasiada da operação societária pretendida e análise de pedido de alteração complementar dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Resolução 424. Em relação ao item 2, a SFF emitiu a nota técnica 96 e esclareceu que não caberia considerar a regularização da autógrafa como condicionante de aperfeiçoamento da operação. Desse modo, os demais temas eram efetivamente limitadores da operação, quais sejam o CCVS e as questões afetam a restituração societária. A Amazonas Energia buscou demonstrar que o modelo drop-down, contribuição de acervo líquido, não é estranha em nosso ambiente societário, possui validação processual pela autarquia competente sobre o tema da Comissão de Valores Imobiliários do CVM e, de forma reiterada, se encontra respaldo no meio acadêmico e jurídico por doutrinadores do assunto. Além disso, em sua carta, a Amazonas Energia discorre sobre as razões para optar pelo modelo escolhido, como considerou o estudo de alternativa. Nesse estudo foram apontados três, dentro das opções, cisão parcial com incorporação da parcela acendida em nova sociedade e compra e venda de ativos associados à da atividade de geração e transmissão de energia elétrica, limitações legais intransponíveis e restrições geradoras de ineficiências econômicas. Em razão disso, a SFF acatou a modelagem tipo drop-down, já que era a única solução execuível e adequada para a Amazonas Energia cumprir a obrigação legal de desverticalizar. A SFF, com a nota técnica 221, apresentou os motivos trazidos pela Amazonas Energia para escolha da modelagem, quais sejam. Primeiro, o patrimônio líquido à descoberta é impeditivo à operação de cisão. Segundo, indisposição do controlador em realizar aportes de capital. E terceiro, ineficiência tributária e, finalmente, a dificuldade de negociação com as empresas intra-grupo. Feitas essas considerações, a SFF analisou a questão regulatória. No entendimento da superintendência, está clara a obrigação legal da Amazonas Energia de desverticalização. Porém, a situação econômica e financeira da empresa dificulta o cumprimento dessa obrigação, ainda mais quando o conceito de neutralidade da operação prevista na 484-2012 e tratada nas notas técnicas 204 e 10-2014, todas da SFF. Assim, segundo a superintendência, a resolução 424-2013 foi construído um conjunto de condicionantes que mostrariam a neutralidade da divisão de ativos e passivos entre a Amazônia de distribuição e a Amazônia de geração e transmissão, por exemplo, passivos tributários e atuariais, já que no prazo ordinário a Amazônia Energia não logrou êxito em comprovar. E no caso de ainda restarem diferenças da divisão patrimonial, o instrumento de encontro de contas equalizaria e adequaria os patrimônios com vista a atender o critério de neutralidade. Com essa documentação prometida na reunião de março de 2014, efetivamente trazida em meados de abril e de posse de uma nova avaliação patrimonial da Amazônia Energia, a SFF pôde avaliar a neutralidade da operação princípio regulatório de balizador para a anuência e, diante disso, buscou uma construção interpretativa e extensiva do disposto do inciso 2º do artigo 2º da Resolução 424 para abarcar a modelagem tipo drop-down. No entanto, frize-se que a interpretação muito extensiva está calcada em, primeiro, drop-down, modificado, existência de desequilíbrio patrimonial durante a execução do instrumento e de encontro de contas entre a MD e a MGT e que convergiria ao equilíbrio da resolução do instrumento do item G, do parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução 424-2013. Segundo, a impossibilidade de realização de transformação societária prevista na Lei 6404, de 76, decisão parcial. Terceiro, a ineficiência tributária. Quarto, nova obrigação de envio de plano de ação mitigador de risco das áreas trabalhistas, previdenciária, tributária, cível e regulatória pelas concessionárias após a segregação decorrente da modelagem escolhida. E, quinto, mandamento legal no sentido da segregação. Acerca da alteração do artigo 8º, retirada do termo, não do instrumento particular de escritura da primeira emissão de debênture não convenciva em ações, conforme citado na nota técnica nº 96, de 2014, a Amazônia Energia atendeu a solicitação de substituição da minuta anteriormente acostada aos autos, que fazia menção a debênture não ser convenciva em ação e, em decorrência dessa correção, a SFF entendeu adequado e necessária alteração ao funcionamento da modelagem escolhida pela Amazônia Energia. Dessa forma, a superintendência concluiu ser possível atender às demandas de alteração da resolução nos termos propostos pela Amazônia Energia, desde que mantido todas as obrigações de envio da documentação necessária para comprovar a neutralidade patrimonial na segregação de atividades mediante a estruturação societária. Acerca da revisão incremental da base remuneratória da Amazônia Energia, a partir de novos dados enviados da SFF, recalculou os valores de acordo com as normas regulatórias em vigor, como posto em detalhes na nota técnica 221. Informou a SRE para a revalidação dos preços a serem aplicados nos CCVEs em avaliação. De posse dos novos insumos, a SRE reavaliou os preços anteriormente informados, a SFF, que por sua vez internalizou os preços em sua nota técnica e que deverão ser aplicados nos pactos homologados por esta resolução. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.004245.2014.2012.43, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, para alterar o texto do artigo 3º e 8º da resolução 424, de 16 de julho de 2013, e homologar os contratos de compra e venda de energia elétrica a serem firmados entre a Amazona Geração e Transmissão de Energia S.A. e a Amazona Distribuição S.A., distribuidora sucessora da Amazona Energia. Ressalta-se que a concessionária tem 120 dias para a implementação da operação de segregação de atividades e 30 dias após implementadas para a apresentação dos documentos comprobatórios, relatórios complementares e os CCVEs assinados, corrigidos e atualizados, bem como 60 dias para assinar os termos aditivos aos respectivos contratos de concessão impactados pelas operações anuídas, bem como os novos contratos de concessão contados da publicação do despacho, do qual a SFF deve entender cumpridas as obrigações de envio de todas as documentações necessárias à comprovação da operação em requisitos legais e regulatórios apontados nos artigos 2º e 3º da resolução autorizativa, é o voto e em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, aprovamos, conclamamos a decisão da diretoria de emitir uma resolução autorizativa com a minuta anexa para alterar o texto número dos artigos 3 e 8º da resolução autorizativa 424 de 16 de julho de 2013 e homologar os contratos de compra e venda de energia a serem firmado entre a Amazônia Geração e Transmissão de Energia S.A. e a Amazônia Distribuição de Energia S.A., distribuidora sucessora da Amazônia de Energia. Ressalto-se que as concessionárias têm 120 dias para a implementação da operação de segregação de atividades, 30 dias após implementadas para a apresentação dos documentos comprobatórios, relatórios complementares e o ICC-VEs assinados, corrigidos e atualizados, bem como 60 dias para assinarem os termos aditivos aos respectivos contratos de concessão impactados pelas operações anuídas, bem como os novos contratos de concessão contados na publicação do despacho, ao qual a SFF entender cumpridas as obrigações do envio de todas as documentações necessárias à comprovação da operação e requisitos legais e regulatórios apontados nos artigos 2º e 3º da resolução autorizativa. Próximo item.